Você sabia que os cromossomos humanos tem uma relação muito grande com os buracos negros? Essas explosões solares que aconteceram em 2017 contrastam que logo vai haver uma explosão enorme no universo Onde a terra será absorvida, a terra será absorvida por um buraco negro que já foi encontrado aqui em 2019 Você pensa em Deus